Uma das condições de Sérgio de Santana é a que cria o Conselho, a Sérgio de Conselho, e o Feial, que está na questão do Conselho de Santana. Ora, Feial, será que se estenda Feial? Será que alguém é capaz de se desistir? Será que se estenda Feial? Muito bem, 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 muito bem. E as palhas que adiam que o mar foram através da aldeia. E isto é tudo que é de palhas que precisam de palhas para poder começar a trabalhar a terra, abrir caninhos para passarem, etc. Portanto, se a gente tem a Feial, exatamente, por haver muitas palhas nas regiões. Esta zona que o Feial, a primeira, começou com um mercado que foi, se desigual, e há tanto tempo que deviam fazer uma casa de barriga. E também, ao mesmo tempo... O Feial, quem sente-se numa cadeira destas? Sente-se aqui? O Feial é muito excepcional. E o que eu vou fazer, também, uma capela... Pessoal, Paulo já disse aqui muitas vezes, todos os mesados que estavam a ter esse outro lado, fomos na sua capela. Porque se não, porque estavam logo desconsiderados. Todos os outros tinham que mostrar que era um brito e tinham que ter uma capela. E eu fiz a capela que não tem consensão da natividade. Quem é de Feial, há aqui de baixo próximo, cuja festa é sempre desistente. E aí, seria esse Feial, ele traz muitas pessoas, muitas festas, com esta avenida, com muita música, que eram muitas pessoas que descem-se nisso. O Feial, além destas cartelas, que é a capela dos nossos apelizados, que hoje há a cadeira. E esta capela era feita junto à Ribeira, onde a Deus, a tal que traz a sua vida. Obrigada. Obrigada.